Olá! Uou! Eu sou a amiga aqui. De uma noz. 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 Treze. Contra o Milbao. Descola pra cá. O Muzi. Uou! Uou! Vai na moça. Vai na moça. Vai na moça. Oi? Tá bom. Saúde. Vai na escato. Vai na moça. pul. Opey, oi, 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 oi Mata ele cara, tu cura o vicarado, su cura o vicarado O, o, oi, oi, oi Mandando rima aqui no movimento Sua cabeça ainda não tem armazenamento Porque você sabe que eu posso rimar sobre tudo Não tem armazenamento pro meu tanto de conteúdo É isso mesmo, tá ligado? Eu sou alguém Você pode vir de frente, vem, eu percebi que Zero, doze tem voz Mas será que o MC na minha frente tem? Então é isso mano, eu não medo louco Você quer apanhar? Então apanha mais um pouco Porque você sabe que você não manda nada Se for pra você apanhar comigo aqui Vai ser só linha de soco Vai ser só linha de soco, vai ser calada Não contou sua rima com o que foi a da parada Não entendi, você era muito mais alto Tá ligado? Eu acabo com esse MC no palco Tá ligado? Improvisado Eu mando uma rima pra você que agora você vai sair amassado E no instrumental, eu saí lá de zero doze Tá ligado? Vou te mostrar que você não é normal Porque eu mando aqui na rima, tá ligado? Você sentindo a farinha, é muito louco Tá ligado? Eu voltei um mil votos na sua cara E você saiu, ele está custado Essa é a disputa que eu recebo Venho para a roda e o MC aqui tá com medo Porque amigo, isso é bate e volta No proceder, se eu ataco, você tem que responder E eu vou te responder E agora mostro que já não tô com medo Tá ligado? Enfim, esse é o enredo E agora eu te mostro que eu faço frio Tá ligado? Você não é mesmo Um MC Mano, eu tô atrás do banquete Mas pra você eu só jogo Alpiste é A única coisa que você tá conseguindo fazer aqui nessa batalha É encaixar no beat No caso do beat você já faz no churrasco no escrito Tá ligado? Agora eu vou seguir o devista de pombo No instrumental Mano, viu? Não puxou o grito Eu que faço churrasco não é MC frito Tá ligado meu amigo? Porque eu pego a folhinha Tipo assim vai ter MC frito E galinha A galinha pega a folhinha Leva pra sua casa aí Agora fala Ah, mandei Agora cima No instrumental Isso aí é outro suporte Mas agora eu já fui a normal Morada de rima, família Barulho pra quem gostou das rimas do Muzi Barulho pra quem gostou do Mil Valti Um a zero Muzi E tudo que vai Volta! A gente se chama essa cultura Como eu amo essa cultura grita hipe Hipe Hop A gente se chama essa cultura Como eu amo essa cultura grita hipe Hop Hipe Hop 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 Mata ele, caralho Turu me, caralho Turu me, caralho Agora eu começo e você sente o ataque Vou fazer da sua cara um tamborinho, um atabaque Tá ligado? Você é MC comum Tá com a camiseta da minha quebrada, área 51 E agora você não entendeu a referência Tá ligado? Eu te mostro que você tem suspicência Agora já me desfazei na rifa Tá ligado? A gente faz rap pra ter paz Mas é batalha, porra, é contato demais Então amigo humano, vê se tem de tudo Eu tenho memo, porra, eu trago conteúdo Por que? Sério memo, tipo assim Você sabe que você tem voz Mas se é pá, tem contato, vem na quadra Que é dois passo, porra, que cê toma um cross Eu tomo cross, pode pá Agora na remota eu vou ter que te amassar Mas pode pá que eu vou te mostrar Que não tem problema se eu não vou também rimar Mano, tá ligado? Eu venho aqui E eu provo que eu sou MC Só que você falou que eu ia comemorar em casa Na real se é festa, eu vou fazer de free Vai fazer de free no instrumental Me chama com a sua cara, que na faz um offer vai ficar legal Tá ligado? Eu te mostro a minha essência Tá ligado não? Se você vem de longe, que eu não te faço Não, mais uma vez eu falo É essas fitas aí que eu recebo Mano, você não vai voltar pra casa comigo Por que eu passo pra próxima fase Você vai embora cedo Vai tentar esse caminho que eu vou seguir É isso que eu falo, você vai tentar Infelizmente não vai conseguir Mano, por isso que agora eu te mato Eu faço isso aqui só de improvisação Na real, mesmo se eu morrer na segunda fase Pra batalha até o final eu dou atenção E eu fico até a final Barulho pra esse offer Por ordem de rima, barulho pra quem gostou das rimas do Milvaldo Barulho pra quem gostou das rimas do Muzi Matinho do Sérgio família, muito barulho pro Milvaldo aí, né-gerão Uou